Bem-vindo a mais um vídeo sobre as atualizações sobre as comunidades dentro do Rio de Janeiro. Antes de começar, deixa seu like para ajudar o canal e inscreva-se no canal ativando o sininho. Assim você é avisado pelos novos vídeos. Após a última invasão dos traficantes do Comando Vermelho no Morro do Estado Nungá, centro de Niterói, os invasores continuam dentro da comunidade. Segundo informações, existem indícios de ter as duas facções dentro da comunidade, separados entre o Morro do Estado, Chácara e Arroz, como costuma acontecer nas disputas pelos morros naquela localidade. A desvantagem do TCP é que o Morro do Estado era a única comunidade que dominava em Niterói. Para conseguirem reforços, precisam atravessar muitos criminosos do Complexo da Maré usando a ponte Rio-Niterói, com riscos de serem presos no trajeto. Pelo lado do CV, conseguem reforços do Palácio, Viradouro e Cavalão, todos bem próximos ao Morro do Estado. Vamos aguardar os próximos capítulos por essa disputa pelo Morro do Estado. Enquanto isso, inscreva-se no canal ativando o sininho para ser avisado pelos novos vídeos. E deixe seu like e seu comentário abaixo.